Olá a todos do curso A Beleza na História Cultural, que é um empreendimento institucional e acadêmico do Instituto Angélico no Brasil e de Ivitra, um projeto internacional de tradução dos grandes clássicos da Coroa de Aragão, que está alocado institucionalmente na Universidade de Alicante e é coordenado pelo professor doutor Vicente Martínez, da mesma universidade e da qual muito honrosamente eu faço parte Na aula da semana que vem do curso A Beleza na História Cultural, eu vou dedicar um estudo de caso às graças Na aula anterior eu terminei aqui com a Vênus desarmando Marte, Marte retornando da guerra e a Vênus o desarmando E vamos continuar com a irrupção do sentimento na arte helenística e eu vou dedicar um estudo de caso às graças ou na terminologia grega skarites Então espero que vocês gostem, estamos aqui continuando o nosso périplo pela beleza, pela história da beleza E a vida da cultura, na construção do ocidente, da tradição ocidental Tá bom? Até lá, tchau tchau, até mais